Vem não conhece Pedro Carosto, filho de Zé da Gamela Passa o dia na esquina fazendo assino pra ela Ele tá de olho, é na boutique dela 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 Antigamente se viria na coitadinha Era muito pobrezinha, ninguém quis vir paquerar Mas hoje em dia só porque tem uma boutique Pensando em lhe dar tranvite Pedro quer vir paquerar Ele tá de olho, é na boutique dela 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 A sequirinha não dá confiança a Pedro Eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou Pedro Carosto é insistente, não desiste na vontade Ele persiste, finge que se apaixonou Ele tá de olho, é na boutique dela 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 Quem não conhece menina chique, chique Quem montou uma boutique para a vida melhorar Ele tá de olho, é na boutique dela Ele tá de olho, é na boutique dela Antigamente se virinha, coitadinha Era muito pobrezinha, ninguém quis vir paquerar Mas hoje em dia só porque tem uma boutique Pensando em lhe dar tranvite Pedro quer vir paquerar Ele tá de olho, é na boutique dela 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 A sequirinha não dá confiança a Pedro Eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou Pedro Carosto é insistente, não desiste na vontade Ele persiste, finge que se apaixonou Ele tá de olho, é na boutique dela Ele tá de olho, é na boutique dela Ele tá de olho, é na boutique dela